A alma é que eu ouço os cantos de sério Que me chegam as luzes de mar a trocar Cada hora anunciei a mara cheia Cada hora traz-me de nota ao vento Cada hora anunciei a mara cheia Cada hora traz-me de nota ao vento Que me chegam as luzes de mar a trocar Cada hora passando a trocar Cada hora traz-me de nota ao vento Que me chegam as luzes de mar a trocar Cada hora traz-me de nota ao vento O que é o que é o que é?